O Cubo Mágico é um brinquedo que foi lançado nos anos 80 e desde então juntou muitos fãs que se espalham até hoje pelo mundo. E em Jacareí não é diferente. O professor Fábio conseguiu colocar o Cubo Mágico como um instrumento fundamental em suas aulas. Por meio dele, muitos alunos aprenderam fórmulas matemáticas, resolveram problemas que antes consideravam complicados e melhoraram a compreensão dos textos. Eles se tornam pessoas mais ágeis. É um processo de tomada de decisão. O que acontece? O Cubo desenvolve a leitura e a interpretação, a concentração e, por último, o raciocínio, que são o que eu chamo dos quatro pilares da matemática. Sem eles, você não tem como ficar desenvolvendo a matemática. E a partir daí, desenvolvendo essa leitura e interpretação, o que eu fiz? Eu comecei a passar menos matéria na lousa, você entendeu? E desenvolvendo sempre essa parte da leitura e interpretação. E usar o brinquedo em sala de aula começou quase que por acaso. A partir do pedido de um aluno que queria melhorar a nota, Fábio percebeu que ali poderia estar a solução para diversos problemas, que não necessariamente são os da matemática. O aprendizado tenderia a sofrer alterações. Uma aluna estava precisando de nota, aí ela fez uma proposta se ela poderia montar o cubo para aumentar a nota dela. Aí eu falei, tudo bem, sem problemas. E aquilo parece que foi uma luz também, porque eu precisava de alguma coisa que desenvolvesse a parte do raciocínio lógico, concentração e a leitura e interpretação. Ela gerou uma data, ela fez a montagem na frente da sala, uma iniciativa própria. Aí despertou nos colegas da sala também a vontade de aprender. A agilidade e a rapidez na hora de resolver os exercícios, tanto com a ajuda do cubo mágico. Depois que você aprende a montar, parece que tudo fica mais rápido. Para você resolver, fica tudo mais rápido. Depois que eu entrei na ETEC, o professor nos apresentou esse conteúdo, só que de uma forma bem didática mesmo, para que a gente pudesse aprender. A partir disso, ao longo do primeiro ano e também do segundo e até o terceiro, ele também utiliza o cubo mágico. Com isso, claro, no primeiro ano eu já tive que aprender, tive que correr atrás, até porque valia a nota em algumas atividades. E a partir disso eu tive que desenvolver e agora eu já até que tenho uma boa habilidade com ele. Para os alunos, é uma maneira de compreender melhor o conteúdo das matérias lecionadas pelos professores. Na questão do vestibular, você tem uma questão de minutos para resolver um exercício. Conforme você vai montando o cubo mágico, você aprende a montar em segundos. No vestibular é a mesma coisa, você resolve o exercício em questão de segundos. A partir do cubo mágico, a gente é levado a melhorar o nosso raciocínio, que a gente tem que pensar mais rápido, porque ele vai passar um tempo para você, um tempo limite, e você tem que montar dentro desse tempo. A partir disso, a gente tem que pensar mais rápido, tem que se concentrar mais, porque, por exemplo, na montada do cubo mágico, ele liga alguma música para você e você tem que montar mesmo assim. Você tem que começar a desenvolver esse foco, essa concentração, porque, se não, por exemplo, em algum vestibular da vida, você pode ter alguma interferência sonora e acaba te atrapalhando. E, com isso, o professor te mostra que você tem que ter um foco maior. O projeto foi elogiado no site do Ministério da Cultura e levou os alunos a organizarem campeonatos de cubo mágico. E não para por aí. Já existe a proposta da Secretaria Municipal de Educação de levar esse inovador sistema de ensino para todas as escolas municipais. Você é levado a ter uma concentração muito maior, porque, em comparação com o início do primeiro ano, do primeiro bimestre, nossa, é uma diferença exorbitante. De foco que eu tinha no começo e foco que eu tenho agora é muito maior, definitivamente. Porque eles chegam aqui muito tímidos, né? Você percebe, assim, que eles chegam, às vezes, com uma certa defasagem na parte da lógica, do raciocínio, tomada de decisão. Aí, após uns seis meses, você já nota que eles são outros alunos. E na parte da integração entre eles também. Você entendeu? Eles começam a ser mais participativos. Música Música Música